Nobara havia caído para o toque mortal de Mahito e o mistério da sua condição final sempre apontou para o lado que nenhum fã queria, a morte. Mas, se mostrando um verdadeiro experimento paradoxal criado por Akutami, finalmente Nobara é revelada ao mundo e ela está viva. Sim, finalmente o retorno da nossa protagonista acontece, mas a pergunta que fica é, como isso é possível? Quer saber tudo sobre o momento mais épico de Jujutsu Kaisen, o retorno de Nobara? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, eu sou do Fuzal aqui com mais vídeos para você. Como é que vocês estão? Também dá para ver daqui um olhinho brilhando, por quê? Disseram que éramos loucos, mas sempre acreditamos, esperando 72 horas tivemos o retorno de Nobara. Que capítulo insano! Eu falei para vocês que a Nobara ia aparecer, que aquele dedinho do Sukuna no final só poderia ser martelado por um prego? Aconteceu. Só que a pergunta é, como? Por que ela não morreu? Como o Mahito não destruiu ela completamente? E mais ainda, e o Gojo? Bom, como vocês sabem, acho que vocês já devem ter visto na internet, o Jujutsu Kaisen teve seu final anunciado. Temos mais 5 ou 4 capítulos a partir daqui para o encerramento da série. Ou seja, 5 chances para o Gojo voltar. Curiosamente, nesse capítulo, saiu uma votação de popularidade. Só para vocês terem ideia, Gojo, obviamente, em primeiro lugar, com o dobro de votos de Yuji, o protagonista. Será que ele volta ou não? Por enquanto, vamos nos contentar com o retorno de Nobara. Eu vou explicar tudo para vocês, para vocês entenderem como esse retorno faz muito sentido e é brilhante. Porém, antes de eu começar, dão confere aqui no nosso patrocinador. Esse vídeo é patrocinado pelo jogo World of Warships e esse não é o único presente deles para vocês. Finalmente, chegou o evento que eu aguardava tanto. O Blue Archive e sua equipe de alunos comandantes estão chegando ao World of Warships. 5 novos comandantes esperam por você no jogo. Todas carinhosamente baseadas em personagens do Blue Archive. E cada comandante vem com sua narração própria. E claro, não esqueceremos seus navios temáticos com designs exclusivos preparados e te esperando agora no jogo. Além disso, logando agora você já vai conseguir 3 containers temáticos do Blue Archive. E olha que legal, com um recurso muito especial. Cada vez que você abre um container, há uma chance de que outros 2 containers caiam como drop. O universo do Blue Archive está esperando por você no World of Warships. Então, está pronto. Vamos arpar juntos com a colaboração especial do Blue Archive e World of Warships. World of Warships é um jogo de computador gratuito e vai por mim que a diversão é garantida. Mais de 44 milhões de jogadores esperam você para serem seus adversários ou formar alianças devastadoras. Mas você não precisa jogar apenas com desconhecidos. Você pode jogar junto com seus amigos para ver quem é melhor na pontaria. World of Warships tem mais de 40 mapas e 400 navios que você pode controlar e essas embarcações são de diversas nacionalidades. Tem novos conteúdos lançados todos os meses, sejam novos navios, nações ou cosméticos e até classes de navios. Onde você sempre pode contar com novas experiências do jogo, como as enormes arenas 12 contra 12 do World of Warships. O jogo também está disponível em consoles, então baixe ele usando aqui o link para resgatar seus prêmios. Espero vocês para jogarmos juntos. Então vamos lá meus amigos, no capítulo anterior tivemos Yuji finalmente com sucesso em alcançar Megumi Fushiguro dentro do Sukuna. E com isso o Megumi finalmente começou a lutar contra o Rei das Maldições. Com a assistência dele, Yuji começou a dominar a luta contra o Sukuna. Só que então o Sukuna aparentemente abre seu domínio. Só que esse capítulo aqui inicia com um flashback de Yuto Kotsu e Satoru Gojo durante o seu treinamento de troca de corpos. Yuta que está no corpo de Gojo pede a Satoru para dar a ele o dedo final de Sukuna. Para que ele possa fazer Rika devorá-lo e com isso copiar a técnica amaldiçoada do santuário de Sukuna. No entanto, Gojo que estava no corpo do Yuta nega o pedido. Porque o dedo final não seria suficiente para ele analisar o santuário. No passado, apesar de Yuta copiar o discurso amaldiçoado de Inumaki. Ele nos disse que ainda até precisava da opinião de Inumaki sobre como usar a habilidade. Portanto, Gojo não achou que fosse uma decisão inteligente perder a única conexão que eles tinham com Sukuna. Yuta concordou com Gojo e explica o requisito de copiar uma técnica amaldiçoada. Enquanto o Rika consumir uma parte do corpo do alvo era o suficiente para copiar a técnica de alguém. No caso de uma técnica mais forte, a parte do corpo do feiticeiro precisa ser fatal para eles. Além disso, se o alvo regenerar a parte do seu corpo devorada por meio de energia reversa ou mesmo ciência moderna. A parte do corpo que a Rika devorou se torna inútil e ele perde a copa. Então não poderia mais cumprir o requisito da sua habilidade. A única razão pela qual ele usou os braços de Inumaki e Hana foi porque foi determinado que eles não eram restauráveis. Quanto a técnica do Charles, o Yuta pegou uma parte da sua caixa toráxica. Mas garantiu a ele que ela seria curada mais tarde. Meimei perguntou a Yuta se ele foi informado sobre a ressonância de Yuji e Sukuna por todo. Em resposta, Yuta transmite que sabia sobre isso e iria executar o plano logo antes deles lutarem contra Sukuna. No entanto, eles só informariam Yuji o mínimo necessário. Vemos Yuta informando Yuji que o seu corpo já tem gravado a técnica santuário de Sukuna conforme confirmado pelos seis olhos. E por que toda essa explicação aqui galera? Pra confirmar o que eu disse pra vocês no capítulo anterior. Um dos dedos do Yuji foi usado no Megumi e outro pra cópia da técnica do santuário. E nesse ponto do presente, o Yuji não estar com os seus dedos curados. É justamente porque se ele fizesse isso, o Yuta perderia a técnica de cópia naquele momento. E a manopla que o Yuji estava usando aquele tempo todo era pra esconder o blefe de Yuta quando ele disse ao Sukuna que havia usado o vigésimo dedo pra conseguir copiar o seu santuário. Em outro lugar, vemos o Tahime e Gakuganji presentes no local onde o dedo final de Sukuna foi selado. O que nos mostra que ele continua onde o Gojo escondeu e parece não estar realmente dentro do domínio de Yuji. Gakuganji perguntou ao Tahime se o dedo de Sukuna poderia ser penetrado por aquela técnica. Em resposta, o Tahime diz que por meio de um voto de ligação que se concentrasse apenas em aplicar o efeito da técnica, talvez ela pudesse realizá-lo. No entanto, o Tahime estava preocupado, pois ela havia acordado há pouco tempo. E então, meus amigos, finalmente acontece. Depois de uma longa espera, ela, o qual os dois conversavam, era ninguém menos que Nobara, que finalmente faz seu retorno. Até arrepio. No ápice de tudo, ela usa a ressonância no dedo final de Sukuna. E vamos lá, galera. Nobara, como faz tempo, né? Por que o golpe da Nobara é tão eficaz aqui em um dedo indestrutível e, claro, em Sukuna? Nobara é uma das poucas feiticeiras que consegue entender o contorno da alma e até mesmo acertar a alma com suas habilidades. E aqui ela usa duas habilidades. A técnica da boneca de palha, que canaliza sua energia amaldiçoada através de ferramentas como um martelo e um prego para mirar nesse boneco. Nobara pode utilizar uma série de técnicas diferentes, tá bom? Incluindo até compartilhar danos entre a sua boneca de palha e o seu alvo. Mas a sacada aqui é que Nobara tem uma parte do corpo de Sukuna também, no caso, o dedo. E ela pode usar uma segunda habilidade, a ressonância. Ao usar a boneca de palha como uma efigie, ela pode usar uma parte do corpo decepado de Sukuna para estabelecer um link direto e, com isso, atacar os pontos mais críticos do corpo do seu alvo. Após a ativação, a ressonância faz com que grandes espinhos pretos se projetem do peito do alvo. E esse movimento fez com que todo o corpo de Sukuna começasse a convulsionar devido à violência do golpe. O Rei das Maldições imediatamente percebeu que havia sido atingido pela técnica de ressonância de Nobara. Então ele começou a surtar. Ele não conseguia mais abrir seu domínio e estava suscetível aos ataques certeiros de Yuji. Quanto a Yuji, ele agora estava em lágrimas quando percebeu que Nobara, sua amiga, ainda estava viva. E aqui uma coisa que acaba se perdendo na tradução aqui para o ocidente. No original japonês, a Nobara, quando se dirigiu ao Yuji, ela diz O PAPI. E isso é um paralelo ao que o Yuji disse quando ele voltou à vida no capítulo 32, que aqui ficou tipo como papai. Mas não é isso não, tá? O que é O PAPI? O PAPI é realmente difícil para um leitor do ocidente sacar, tá bom galera? Mas a pose que o Yuji faz aqui e a frase que ele disse ao sair da caixa para surpreender a todos no evento nada mais é do que uma assinatura de um comediante japonês chamado Yoshio Kojima. Onde ele diz O PAPI e faz essa pose de uma perna só, tá bom? O PAPI significa oceano, pacífico, paz. Nobara usou o mesmo aqui. Mas diferente de Yuji, que não surpreendeu ninguém e gerou uma cena até engraçada, Nobara vem para atingir os níveis mais épicos de hype com seu retorno tão aguardado. Logo depois, Yuji atinge Sukuna com um desmantelamento de alma. Isso foi seguido por uma joelhada e um belíssimo soco que fez o Sukuna até mesmo vomitar. Mas Sukuna se recusa a cair para um domínio improvisado e um jovem que estava nas últimas. Chegando ao ponto de nem conseguir mais se curar, porém Sukuna recebe um golpe com atraso de tempo e Yuji se prepara, dizendo que está na hora de acabarmos com essa maldição cíclica de Sukuna. O fim de uma era vem com um black flash certeiro que apaga a cor dos olhos do rei das maldições e uau. Vamos lá galera, vamos lá. Poucos mangakas conseguem vender uma morte tão falsa do jeito que a Kutami fez aqui. Eu creio que eu, assim como vocês, passamos por uma fase inteira de luto, de enfrentamento e depois aceitação com a morte de Nobara. Especialmente depois de ver ele matar tantos outros personagens importantes. Mas a espera valeu a pena. Eu vibrei ao ver Nobara, tudo porque tinha muita coisa pronunciando esse retorno. Mas vamos às respostas que vocês querem aqui. Qual é a razão pela qual Nobara sobreviveu? Nobara pode danificar a alma, então ela também está ciente dela, o que torna possível para ela protegê-la. Nanami foi capaz de proteger sua alma instintivamente, o que significa que Mahito teve que tocar Nanami mais de uma vez para conseguir matá-lo. E isso é algo que o Mahito trouxe à tona antes de tocar a Nobara. Porque o Mahito literalmente disse, depois de tocar no seu rosto, que não tinha certeza se seria o suficiente para conseguir matá-la. E com isso temos aqui a nossa gata de Shirodinger, de Jujutsu Kaisen. A Kutami, um apaixonado pela física e pela matemática, traz esse conceito para as entrelinhas da série. Conhece o gato de Shirodinger? A mecânica quântica é interessante. Se você não conhece o estado de algo, deve assumir que ele está em todos os estados possíveis e ao mesmo tempo. E com isso nasceu o experimento nomeado como o gato de Shirodinger, que funciona assim. Imagine que um gatinho está dentro de uma caixa fechada com partículas radioativas que podem circular ou não. Se circular, o gato morre. Se não, ele vive. Só que quem está do lado de fora da caixa não sabe o que aconteceu. Para quem está de fora, o gato pode estar vivo ou pode estar morto. Mas lembrem que para a mecânica quântica, se você não conhece o estado de algo, deve assumir que ele está em todos os estados possíveis. Pois bem, imaginem que se o gato fosse uma partícula, ele estaria vivo e morto ao mesmo tempo. E somente o observador do lado de fora seria o responsável pela vida ou pela morte do gato. Nós somos os observadores da caixa de Jujutsu Kaisen. E ela finalmente se abriu. Nobara, nossa gata, estava viva e morta. Só que agora voltou ao seu estado inicial. Ela está viva. Interessante pra caramba, né? O vigésimo dedo, galera, olha só. Não teria sido mencionado durante um longo tempo se ele não fosse se tornar importante. O objetivo, claro, nunca foi um futuro power-up. Já que não parece haver muito futuro depois desse arco. E o Sukuna deve cair. Particularmente, o Kenjaku até deu a Sukuna, parte do Tengen. Até mesmo a sua múmia, né? Para compensar a perda de poder do dedo faltante. Então, Sukuna, em tese, está aqui com poder total. Quanto a Nobara voltar, tudo estava aí. Tudo perfeitamente colocado desde a sua queda. Gojo não disse adeus a ela. Não faz sentido, né? Ele disse adeus a todos que ele conhecia que morreram e que estavam no aeroporto. Por que deixar Nobara de fora da despedida? Quando todos os outros que morreram estavam lá com ele. Analisando um pouco o conto magistral feito por Akutami para nos confundir. Parte da aceitação dela morrer vinha especificamente da demora do seu retorno. Mas também muitos dos momentos que Yuji falava dela. Porque o Yuji acreditava que ela morreu. Só que sabemos que seu estado de saúde foi intencionalmente ocultado de Yuji. Para que Sukuna não soubesse dessa informação também. O que é brilhante. Sua técnica amaldiçoada é uma inimiga direta de Sukuna. É o seu nêmesis. Já que seu corpo foi dividido em 20 objetos amaldiçoados separados. E ela pode afetar diretamente o corpo principal usando essa técnica em qualquer um dos seus dedos. Não só isso. Nita Arata explicou a Yuji que embora Nobara não estivesse respirando depois do golpe mortal. E não tivesse pulso. Ainda havia uma réstia de esperança. O Arata usou sua técnica amaldiçoada para preservar o corpo de Nobara. No estado em que estava logo após a sua morte. Tornando possível que ela ainda pudesse ser salva. Como a Arata disse, ela não tem pulso e não está respirando. Mas não se passou muito tempo desde que ela recebeu aqueles ferimentos. Então acabou ficando essa chance dela sobreviver. Afinal, Toji morreu e voltou. Yuji morreu e voltou. Gojo morreu e... Calma, calma. Tem cinco capítulos de chance ainda. Calma. Mas sobe. A Yuji perguntando aqui sobre a condição de Nobara, o Megumi. Ele não confirmando diretamente seu status. Tudo estava aí perfeitamente encaixado. A pergunta que fica agora é... É o suficiente para derrubar Sukuna? Seus olhinhos apagaram. É o fim de uma era como foi pronunciado mesmo? Parece que sim. Agora quem vai continuar vivo depois dessa batalha? Eis a grande questão. E é isso, meus amigos. O Junto Sucais encaminha para o seu final. Temos mais, talvez, cinco capítulos para o seu encerramento. Fico feliz da volta de Nobara. Foi realmente uma virada de enredo muito legal porque pega de surpresa. Acho que teve tanta morte que a gente acaba aceitando. A gente vive em si o luto, quer que volta. Mas fala... Fico sético, não sei... Por mais que tenha diversos pontos, não sei se vai voltar. Agora resta o nosso honrado. Por mais piadas que eu faço aqui, tem muita coisa pronunciada para o retorno de Gojo também. Você já viu os vídeos aí que eu fiz, tem muita coisa confirmando. Se Nobara voltou, por que não Satoru Gojo escolhendo um lado diferente para o caminho? Agora temos que ficar atentos nesses cinco últimos capítulos. Será que tudo vai ser explicado? E a fusão? E a Era Reiano? E o Sukuna? O que vai acontecer com eles? Como é que vai ficar a sociedade de Jujutsu? Vão ser todas essas respostas? Vamos torcer. Eu fiz até o selo aqui do Gojo. Vamos torcer que sim, que tenhamos tudo explicadinho nesse final. Senão vamos ter um Chujutsu Kaisen. Como é Chujutsu? É o Chujutsu Kaisen. Timeskip aí a sequência deles. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo, se você não votou no Mangão ainda no Premium Best, vou deixar o link aqui também. Deixe seu votinho aí. Ajuda eu a chegar no top 3 de melhor canal de animes. Só depende de vocês. Obrigado. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. Tchau. 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 Obrigado.